O veículo seguia sentido Santa Vitória e Tuiutaba quando ao tentar fazer uma ultrapassagem bateu de frente com uma carreta que seguia sentido contrário. Com o impacto da batida, a carreta carregada de sorgo quebrou o eixo e tombou na lateral da pista. O motorista do veículo, Luiz Paulo Rezende, que completou 63 anos neste 23 de novembro, morreu na hora. Homens do corpo de bombeiros utilizaram um desencarcerador para retirar o corpo das ferragens. A vítima era natural de Tuiutaba e trabalhava como vendedor de botinas.